Professor Denilson, eu queria agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios e o senhor que tem uma linha de pesquisa na UNB justamente calcada na questão das elaborações de políticas públicas, novos modelos de políticas públicas, né? É interessante ver como a política pública é uma decorrência da relação entre a sociedade, as instituições, essa dinâmica do exercício da cidadania, não é isso? Isso, eu acho que a relação Estado e sociedade, ela vem sendo modificada nas últimas décadas e, ao meu ver, eu tenho uma visão positiva sobre esse processo. Eu acho que o processo de formulação e implementação de políticas públicas no passado, ele tinha características muito ilegítimas, eram processos mais fechados e com pouca participação social, inclusividade, representação e, sobretudo, controle. Haja vista os indicadores pífios dos resultados de políticas públicas serem relacionados diretamente ao processo de formulação. Então, eu acho que a gente caminha bem, sobretudo nas últimas duas, três décadas, para um processo mais a cão, tá bom? Onde a sociedade participa mais efetivamente. Isso é uma tendência contemporânea ou isso é uma situação que a gente vê no nosso país? Olha, eu diria que, e isso acho que é uma característica do Estado brasileiro, dos governos no Brasil, de tentar acompanhar as nações mais bem desenvolvidas, né? Isso, eu diria, na área econômica, na área social, na área tecnológica. Então, de certa forma, o Brasil vem aprendendo lições com países em onde ele tem boa relação na área de políticas sociais e o resultado disso é que, quando você compara os indicadores, por exemplo, de participação em políticas públicas, o IPEA fez um levantamento sobre esse dado, mostra que no passado haviam mais ou menos 20% das políticas públicas onde a sociedade efetivamente participava. Esse número hoje chega perto da casa dos 70%. Então, quer dizer... Em quanto tem a povo essa mudança? Olha, eu diria que nos últimos 20 anos, 20, 25 anos, pós Constituição de 88. É bem rápido, né? É, é e não. Para algumas áreas, sim. Para algumas áreas, sim. Para outras, não. Mas eu acho que a resposta, por exemplo, dos conselhos gestores, ela foi muito rápida. Você está certa nesse ponto. O que não foi rápido, Tânia, eu diria que é a própria incionalidade do processo. Regras críveis, o entendimento do papel, do controle, da participação, entendeu? Eu acho que isso demorou um pouco. Eu diria que alguns conselhos hoje têm respostas muito melhores do que outros, mas no todo, minha visão é muito positiva sobre esse processo. Professor, por que que no Brasil é tão difícil dar continuidade a políticas públicas? Por que que políticas públicas parecem muito mais uma ação de governo do que de Estado? Essa é uma boa pergunta. Eu diria que existe quase um mundo dual, né? Quando os governos começam a sua administração pública, eles lidam com esse constrangimento, um constrangimento de escolhas. Onde mexer? Mexer em políticas de Estado ou mexer em políticas de governo? Em geral, o portfólio nas eleições, o que é prometido para a população, é um portfólio mais direcionado às políticas de governo. São os programas governamentais. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, programas... Desculpa interromper o senhor, mas para o eleitor não fica claro. Quer dizer, tem uma apreensão do eleitor com relação a programas como o que o senhor cita, de perder esses programas caso ele, como eleitor, faça uma escolha errada, vamos dizer assim, né? Sem julgar, mas... Em geral, a pauta não é previdência, a pauta não é algo mais relacionado a uma questão regulatória. E isso, o entendimento do eleitor, eu diria, no todo, ele é um entendimento de médio para baixo. E por que isso acontece? Porque o Brasil é um país que oferta muitos problemas. O Brasil é um país diferente dos países da OECD ou dos países europeus, etc. É um país que oferta muitos problemas na área social, na área econômica, e, portanto, seria até estranho que os partidos, as lideranças, não prometessem bens públicos para a população. Esses bens públicos, para responder mais diretamente a sua pergunta, eles podem ser entendidos como as políticas de governo e as políticas de Estado. As políticas de Estado, para serem aprovadas, precisam de maiorias qualificadas. Então, tanto melhor para um governo que quer mostrar serviço, aprovar seus programas governamentais. Se a gente estuda a tipologia do LOWE, a tipologia de políticas públicas, a gente vai ver que a grande produção de políticas públicas está lá, nas políticas públicas distributivas e redistributivas. São aquelas onde os bens públicos são distribuídos para uma parte da população, sem maiores custos para os demais, ou, um exemplo clássico que a gente cita em sala de aula, é a distribuição de ambulâncias. O governo faz uma chamada para os municípios e denota-se que os municípios precisam de 4 mil ambulâncias. Quer dizer, todo mundo vai ganhar. É uma política redistributiva, não é um jogo de soma zero. As políticas de Estado, Tânia, elas são jogos de soma zero em geral. Você tem regulações, a demarcação de ganhadores e perdedores com esse processo. Professor, em outras sociedades, o cidadão tem instrumentos para não ver postas em risco políticas públicas que deveriam ficar, a despeito dos governos que passam? Existem instrumentos para a sociedade proteger e manter isso? E como é que isso acontece no Brasil, se acontece? Olha, os novos modelos de governança, de políticas públicas, que nós devemos entender como uma agenda internacional e que está sendo cada vez mais sedimentada no Estado brasileiro, é parte dessa resposta. Ou seja, não dá mais para constantemente se desmantelar, se cancelar políticas públicas, sejam do Estado ou sejam de governo, em função justamente desse controle da sociedade. Então, algo que deve ser visto e cada vez mais visto, tanto por governo como por academia e por sociedade civil, são os indicadores de políticas públicas. O quão o investimento de Estado retorna em termos de performance, em termos de inserção no mercado de trabalho, em termos de maior acesso à saúde, à educação e à justiça também. Ou seja, vou fazer aqui um programa de cotas para a universidade. Esse até que ele é bem observado, o resultado da aplicação dessa política pública, até que é razoável, né, professor? Mas assim, avaliar e corrigir rumos de uma política pública, a gente não ouve muita conversa nesse sentido, quando se fala de gestão aqui no Brasil, né? É, e isso ocorre via de regra em função de que você tem grupos que atuam no policy cycle. Ou seja, você tem grupos que vão demandar aquela questão social, econômica, para se transformar efetivamente numa política pública. Você tem um grupo que vai atuar na formulação, ou seja, vai estudar as regras, os seus objetivos, o arranjo institucional, etc. Tem um outro grupo que está no meio do processo que recebe esse produto. Esse produto vai ser executado. São os burocratas de rua, né, que atuam nos governos subnacionais. Nem sempre esses burocratas vão concordar com esse desenho institucional, né? Eles vão, tradicionalmente, assim, serem pressionados a fazer aquilo que vem de cima, o que a gente chama de política top-down, tá? Então, essa reação da burocratia subnacional, isso é um corolário do sistema político. Ou seja, a regra foi feita dessa forma. O federalismo brasileiro funciona assim. Daí, até um outro grupo que vai avaliar e vai reformular, você tem um descompartimento, tá? Desse processo como um todo. Eu não estou defendendo que um mesmo grupo faça tudo. Isso é impossível. Isso não ocorre, tá? Talvez uma melhor articulação entre os grupos de função diferente. Perfeito, perfeito. Sua observação é perfeita, né? Eu acho que a gente estuda isso. Existem vários modelos de análise de políticas públicas, novos modelos de governança, que estão mostrando o melhor caminho a se seguir, né? Ou seja, juntar mais esses atores. Os atores precisam dialogar mais e identificar os nós da implementação e corrigir, sim, com o bonde andando. Você não pode deixar o bonde chegar ao seu final, porque talvez o estrago seja muito maior. Então, é melhor parar o bonde, você fazer uma consertação no meio do processo, fatalmente, numa perspectiva comparada, essas políticas, elas terão melhor performance. Está errado esse raciocínio. Parece que no Brasil o cidadão, me parece, quero até que o senhor me corrija se não for, confunde um favorecimento pessoal com uma possibilidade de política pública. A gente já tem um funcionamento do Congresso com muitos partidos, o que também, de uma certa forma, enfraquece os partidos. Essas coisas vão tirando a visibilidade de que política pública é um direito do contribuinte, que é cidadão, que é eleitor. O que é que deixa tão difusa essa ideia aqui no Brasil? Por que é que isso acontece, né? É, assim, a gente tem que dividir essa análise, eu acho que em dois tempos, tá? Anterior à Constituição de 88 e pós 88, onde essa chamada Constituição cidadã, ela foi, aos poucos, se tornando mais conhecida, tá? Ela se tornou, primeiro, mais conhecida das instituições, dos atores políticos, da academia, das comunidades epistêmicas, etc. Infelizmente, é assim que funciona, lá, quase no último, penúltimo lugar, estão os cidadãos. Os cidadãos têm escolhas. Eles escolhem se informar mais ou menos sobre o sistema político, tá? Então, a categoria de análise, e eu entendo quando a literatura trabalha com essa categoria de análise, cidadania, sociedade civil, ela é uma categoria de análise complexa, porque ela não pode ser vista como um todo. Ela está bastante separada, existem sociedades civis avançadas. A discussão da transposição do Rio São Francisco mostra muito bem isso. Você tinha partidos, lideranças, questões religiosas, e também sociedades civis em lados opostos, tá? Então, isso é um proxy, né? Ou seja, isso é uma evidência de que a sociedade civil, ela não pensa de forma única. Então, eu entendo... Não é monolítica. Não é monolítica, claramente não é monolítica. Mas existem, hoje, claramente mais controle em algumas áreas, maior participação, inclusividade de representação. E outras áreas, eu diria que está bastante esquecida. A área ambiental é uma boa prova disso, né? Na agenda pública, ela estava com uma demanda oculta da sociedade. Se você redesenha, hoje, a agenda, ela está ali na faixa meio, né? Batendo a porta da faixa principal. Isso tem a ver com o quê? Com a formação de novos atores, com os interessados nas políticas ambientais, né? Uma ideia de novos partidos, novas lideranças. Isso não surge de uma hora para a outra, tá, Tânia? Isso demora muito. É um processo mesmo em construção. E como é que isso acontece em outros países, professor? E até que ponto também, por exemplo, o senhor falou do meio ambiente. O fato dele ter sido valorizado na agenda, também tem uma influência dessa... De como a informação circula, hoje em dia, da convivência com os valores de outros países, né? Sim, sim. É um tema que eu trabalho, chamado difusão de políticas ou transferência de políticas, vai um pouco responder a essa questão. Hoje em dia, quer dizer, a formulação e a implementação de políticas públicas não é um processo mais tipicamente doméstico, né? Ou seja, tem uma internacionalização das políticas públicas, mas pensando em aprendizados, uma ideia de learning process, né? Ou seja, seria quase que impeditivo hoje uma arena política criar só com a experiência doméstica e olhando para as políticas prévias, a adoção de um novo modelo, né? Essa adoção de um novo modelo, que seria uma espécie de remédio social e econômico para problemas sociais persistentes, ela indica, ela é bem incisiva na ideia de aprendizados internacionais. Então, nesse sentido, quer dizer, essa cidadania que está do outro lado, sociedade civil que está do outro lado, tem muito a contar para o caso brasileiro, tá? Ou seja, essa aglutinação de esforços, o vencimento de assimetrias de informações, a superação desses dilemas, elas são muito importantes para mostrar como opositores e situacionistas querem desenhar um novo modelo de política pública, tá? Então, é mais ou menos por aí. O debate agora nas eleições que a gente acompanha a partir desse mês de agosto, né? Ele não traz em primeiro plano o que seria necessário, o que seriam as políticas, né? O implementação de políticas, a gente perde um pouco disso. Isso é um sinal ainda que o eleitor não está sensível para esse papel dele no processo de manutenção e elaboração das políticas públicas? É, eu diria que essa eleição, ela é diferente de todas as outras. É uma eleição que você não tem o governo atuando, o governo, ele perde um pouco a capacidade de influenciar o voto do eleitor. É um governo, desculpe, é uma eleição onde, curiosamente, as políticas públicas, elas saem um pouco de cena. Essa é a minha opinião. Ou seja, o que que substitui então? A economia sempre vai estar, eu não tenho dúvida disso. A economia é o carro-chefe, são os efeitos econômicos que irão dar melhor resultados sociais. Então, a economia não vai sair de moda, eu diria isso. Mas as políticas públicas foram substituídas pela discussão do controle, pela discussão da corrupção. Tem se falado muito pouco sobre o Bolsa Família, sobre questão previdenciária, questão habitacional e por aí vai. E a tendência é que fique assim? É, eu diria que essas, digamos assim, essa falta de discussão de policy, de novos modelos, etc., ou como melhorar a vida da população redistribuindo bens públicos, claro que ela vai ter o seu lugar ao sol no momento principal da eleição. Mas se você compara, Tânia, com eleições passadas, isso já estava ali como os assuntos principais, ou assuntos que as lideranças políticas já estavam dando entrevistas ou demarcando posições sobre isso. Agora não, a ideia do controle, eu acho que vai, de certa forma, sobrepor as políticas públicas. De tempo esgotado, querendo uma respostinha curta, pergunto para o senhor, que tipo de consequência não ter as políticas públicas mais no centro do debate pode trazer? Eu acho que isso demanda uma situação de maior controle pós-eleição. Ou seja, vamos estudar os programas governamentais e em que sentido as promessas, esse portfólio de políticas públicas está presente ou não. Eles estão lá, tá? Entretanto, o eleitor não estuda os programas. Nós, como estudiosos do tema, cobertura jornalística, temos que fazer um pouco esse papel nesse momento. Professor, eu queria muito agradecer a sua presença aqui conosco nos estúdios. Muito obrigado, Tani, foi um prazer.